Olá gente do meu canal, o vídeo de hoje vai ser um vestido e vários looks. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você for novo por aqui. Ative o sininho pra chegar notificação quando eu postar vídeo e deixe o seu like, que vai me ajudar bastante e o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de vídeo. E meu Instagram vai estar passando aqui embaixo, me sigam lá, eu sempre estou postando stories, fotinha. E o vídeo vai ser, eu vou usar esse vestido aqui e eu vou fazer vários looks pra usar com esse vestido. Alguns looks eu vou dar uma definição pra eles, se é tipo pra faculdade, ou escola, ou pra sair com as amigas e simbora com o vídeo. Ah gente, antes de começar o vídeo, eu tirei essa ideia, né, eu vi a Estê Matos fazendo e eu achei uma boa ideia. Eu só tiro uma ideia, os looks não são parecidos, nem nada. E eu gostei, falei, vou trazer pro canal o que é um ótimo tipo de vídeo. E agora sim, simbora com o vídeo. Gente, vou ensinar um truco pra vocês. Essa luz é bem grandona, tá vendo? Se vocês quiserem, vocês podem usar assim também. Deixa eu arredar mais no fundo. Gente, ignora o barulho, tô no fundo. Ou se não, vocês podem fazer isso aqui, ó. Então esse é o primeiro look. Essa amarração aqui, eu usei um elástico, dá pra usar uma buchinha também. Ou se vocês preferirem, você pode usar sem um elástico. Vamos lá. Aí vai do jeito que você preferir, eu prefiro com um elástico. Aí agora eu vou gravar o segundo look. Então, gente, esse seria o segundo look. Coloquei uma jaqueta e uma bolsa. Esse é o segundo look. Então, gente, esse seria o terceiro look. Eu coloquei uma calça. Uma mochila, como se fosse pra escola, né? E vamos pro quarto look. E esse daqui é o último look. Eu coloquei uma bolsa, um relógio e coloquei esses brincos aqui. O que vocês acharam do look? Eu gostei. Esse são o look com esse vestido aqui, né? Com esse vestido cinza. Eu já ia falar marrom. Mas eu acho que ficou bem bonito. Então, gente, coloquei esse vestido vermelho. Então eu vou mostrar pra vocês, mas é vestido. Coloquei essa blusa de manga aqui. E coloquei esse short preto. Chegar um pouquinho mais de perto pra vocês poderem ver. E coloquei um tênis. Vou baixar um pouquinho a câmera aqui pra vocês verem. Um tênis branco. Esse foi o look. Então, gente, esse é o último look. Só uma calça. Eu coloquei. E aí, gostaram? Eu coloquei também um salto. Coloquei esse daqui. Então, gente, aquele lá foi o último look. Mas eu vim aqui só pra mostrar pra vocês que é vestido. Vai ter o vestido que eu fiz. O look do Natal. Então, gente, me contem aqui se vocês gostaram dos looks. Me fala qual que foi o seu look preferido. Qual que vocês mais gostaram. E eu ia fazer só com o vestido cinza. Não ia fazer com esse vestido vermelho. Só que o vídeo ia ficar muito pequeno. Então eu preferi. Aí eu lembrei que eu tinha esse vestido aqui também. Que dá pra vestir outros looks, né? Então, eu falei. Eu vou fazer com esse vestido aqui também. E, gente, é... Pra montar look, é bom ser um vestido neutro. Tipo um preto ou um branco. Eu já vi gente fazendo com preto e branco. Só que como eu não tenho. Só tenho esse vestido vermelho, né? Que dá pra colocar a calça por cima. Essas coisas. Só tem esse vestido vermelho. E esse cinza, eu falei. Vai esse. É o que tem. E outra coisa pra falar pra vocês. É, abuse dos acessórios. Coloca brinco, cordão, né? Coloca pulseira. É... Porque eu não tenho, gente. Eu coloquei, ó... No look do vestido cinza. Eu coloquei um brinco, né? Bolsa. É... Eu vi gente colocando cada look em uma bolsa. Só tem duas. Então, eu só coloquei em dois looks. E acessório. Eu só tenho aquele brinco mesmo de argola. Então, eu só coloquei no último vestido. Mais abuso dos acessórios, da bolsa. Faça o seu look e arrasam. Arrasam. Porque um vestido dá pra fazer vários looks legais. É... Outra coisa, gente. Eu quero agradecer quem assistiu o vídeo até aqui. É... Que eu postei. Isso também vai estar me ajudando muito. Vai ajudar em dobro, em triplo. Porque quanto mais você ver em vídeo, mais vai estar contando as horas, né? Pra mim conseguir bater as 4 mil horas. E como vocês sabem. Já falei em alguns vídeos aqui. É... Eu tenho um sonho, né? De virar uma influência digital. Né? Trabalhar com o YouTube. Ser... É a minha fonte de alegria. Eu amo gravar. Mas também quero trabalhar. Ser um serviço também pra mim. Ainda mais que eu também tô desempregada. Mas... É... Eu quero ser uma influência digital, né? E preciso ter as duas metas. Que é o mil inscrito, né? E as 4 mil horas. E o mil inscrito eu já bati. Graças a Deus. Agora só falta bater as 4 mil horas. Pra eu bater as 4 mil horas. Eu preciso que vocês assistam o vídeo. Gente, eu espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com muito amor. Nossa, e aqui tá calor. Veste roupa. Posso tirar roupa. Veste roupa. Tirar roupa. Mas eu queria muito trazer um vídeo. Eu nunca trouxe um vídeo assim pro canal. Queria trazer um conteúdo diferente pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E vou finalizando o vídeo por aqui. E até a próxima. Tchau! Tchau!